Vamos aqui mostrando o fenômeno diferente acontecendo aqui, no Paralá, no Paralá, nesse dia hoje, dia 4, 5, dia 5 de janeiro de 2023. 2023, olha só, tudo vermelho, vermelhaço, vermelhaço aí na frente, impressionante, a terra pegando fogo, isso aí está parecendo ser extraterrestre, invadindo aqui o estado do Paralá, o Brasil, aqui a caminho de Cidade do Leste, esse povo praticando muito pecado, e aí, olha, o céu fica vermelho, vermelho de sangue, isso são os extraterrestres, saíram lá de Marte para invadir a terra, invadindo aqui a terra, olha que fenômeno acontecendo aqui, olha só, tudo vermelhaço, isso só pode ser mesmo os extraterrestres, atenção, cuidado pessoal, cuidado aí, os extraterrestres mandados pelo Capita, pelo diabo, satanás, e invadindo aqui a região, olha só, tudo vermelho, que Deus se apedar de nós. Tchau. Tchau.